Olá pessoal, eu vou vencer aqui o Mega Man X4, rapidão, aqui, então, bora vencer esse jogo Então vamos Vai aparecer essas vidas aqui, ó, e a gente vai pegar Agora a gente vai enfrentar o Sigma 3x, né? A gente enfrenta o Sigma do Mega Man X4, o que eu acho é o mais difícil O Sigma do Mega Man X4, o que eu acho é o mais difícil Agora a gente salva, né? A gente vai cá Acho que a maneira é desse jeito A gente vai encher o Energy Tank A gente vai encher o Energy Tank Agora a gente vai voltar com a terceira alma dele, né? O Sigma aí, ó Primeiro, eu não dava conta de passar esses bagulho, vocês vão ver como é que eu passo Aí Aí vai, vai, toma, morre, cabeçona Agora a gente vai colocar de arma com essa arma aqui A gente vai tentar de arma Ficar com essa aqui Aí a gente vai atacar ele Você viu? Eu tenho que vir pro canto da parede aqui, ó Tá vendo? Eu falo que eu vou tomar para dentro Aí, ó Aí, ó Eita, apanhei Só apanhei muito Aí, derrotou uma cabeçona Bota só o Sigma Opa Opa Caraca Caraca Puxei o Energy Tank, né? Pra ficar seguro O Sigma O Sigma O Sigma já vai morrer Morre Vai, Sigma Ah, não Caraca A gente vai ficar mais grande É do X4, né A gente luta com o Sigma Um milhão de vezes Olha aí, ó Ah, é igual Sigma Faz aquele esquema lá Basta ele fazer aquele esquema, eu já vou conseguir derrotar ele Vai Isso, faz isso Que eu amo Quando tu faz isso, é muito bom Toma Sigma Derrotamos o Sigma aí, ó O vídeo demora, viu Pra derrotar o Sigma Olha, derrotamos o Sigma A gente venceu Omega Man X4 Vamos sair daqui Aí, olha A gente pode salvar agora, né Olha aí, ó Vai aparecer o General Ele vai ficar Pra salvar, né Aí, ó Pó Agora é só sair daqui Uhul Vencemos o Mega Man Vamos ver essa dublagem Agora Estranho que botaram o Mega Man Com uma voz de menininha Vamos botar o cabo A de demais Quando eu falo Parece uma menina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . . . . . .